Dentro da cozinha desabitada, tachos e panelas paradoxais, agora tão vazios e sempre tão repletos de memórias lindas pelas quais já chorei, é ternura, não é ternura. É uma coisa qualquer que não sei e conheço, sentimento tão inexplicável que não sinto, mas dói e faz sorrir. Transformas as paredes em álbuns de fotografias que evocam a esperança de um tempo desesperado de choro e pranto que jurei eternos. Não era a ternura, eras simplesmente tu e tu eras a ternura. Caem as paredes incertas dos infernos que me fizeram sentir paraísos depois de passarem. Mas nunca passaram e agora ainda és tu, o teu incerto que passou da cozinha para o quarto e do quarto para outro lado qualquer, onde nunca mais te pude ver com os meus olhos, mas ainda te vejo com os olhos do tempo que passou. Afinal, não eras tu. Afinal, ainda és tu que enches os tachos que há tanto tempo estão vazios e aqueces a sopa numa dessas panelas de metal gasto e me servos no prato frio que não conheceu o teu toque. És tu. Saio na minha certeza incerta de saber apenas que não sei nada além de que és tu que ainda me aqueces a sopa e estendes os lençóis da mesma cama onde dormiste. Ainda és tu que passas apressada com os teus passos valentos da cozinha para o quarto e não saís de lá enquanto eu não chegar. As paredes estilhaçadas erguem-se novamente. Forres tu. És tu essa ternura inesquecível de que não me quero lembrar porque choro num instante que não passa essa saudade. Passo para o quarto para a procura do cheiro a lençóis lavados que complementa o aroma à sopa quente. Já não estás rá. Mas eu ainda te espero com a mesma tranquilidade com que me deito. Com a mesma vontade com que como a sopa no teu permanente vai e vem do quarto para a cozinha. Espero-te aqui eternamente, vó. Não te deixo mais dormir sozinha.